Oi galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazia Diniz e vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha profissão, como eu escolhi, como eu cheguei até ela e também vou mostrar algumas coisas que utilizei, né, que está guardada aí pra futuramente eu estar trabalhando, né, espero eu. E pelo que vocês viram, eu estou aqui com uma camiseta, né, da escola, essa aqui é uma camiseta personalizada que eu mandei fazer, está escrito Educação Infantil, não é um uniforme específico do local onde eu trabalhava, porém são camisetas que a gente pede pra fazer, de várias cores, mas pra não ficar gastando as nossas roupas, né. Então vamos lá, gente, vamos começar o vídeo aí, e eu vou explicar pra vocês como eu cheguei até a minha profissão, né, como é que foi todas as escolhas aí, que foi bem difícil, gente, vou falar que realmente foi bem complicado de ter escolhido a pedagogia. Bom, galerinha, como eu comecei, né, na verdade quando eu estava terminando o ensino médio, eu já estava em mente, querendo saber o que eu queria, o que eu gostava de fazer, realmente eu não sabia, eu estava perdida, eu acho que a maioria dos adolescentes sempre ficam perdidos, não sei se isso daí é geral, mas enfim, eu não sabia o que fazer, muitos amigos meus já sabiam, um ia fazer nutrição, o outro ia fazer Educação Física, e eu não sabia o que eu queria fazer, eu só sei que eu queria sair da escola, que eu não aguentava, mas estudar. E aí, eu saí do ensino médio, não sabia realmente o que eu ia fazer da vida, e resolvi fazer um cursinho, né, entrei num cursinho pra tentar prestar vestibular, ficar, fiquei um ano nesse cursinho, estudava bastante, mas não passei, né, fiz essas faculdades aí, USP e tal, mas não adiantou nada, não passei, gente, porque eu não sou uma pessoa que me dedico tanto aos estudos, vocês acham que eu sou inteligente? Muita gente fala, nossa, tem cara de nerd, gente, é só o óculos que parece, que faz eu aparentar ser nerd, mas eu não sou nerd, eu nunca fui a menina de tirar 10, eu sempre fui uma menina da média, se eu passasse de ano e tirasse 6, tava ótimo. Então, eu nunca fui assim, de ficar bitolada em caderno, apesar de aparentar, né, mas não, nunca fui, gente, é a realidade da vida. E aí, quando eu saí da escola, eu não sabia, tava toda perdida, eu não sabia, eu sempre tinha em mente que eu queria ser alguma coisa do lado artístico, eu não sei porque que eu coloquei e fiz isso daí, né, apesar de ter muita vergonha, né, porque na época eu tinha bastante vergonha na escola, né, de apresentar trabalhos e tal, e de fazer alguma atividade na lousa que o professor pedia pra fazer, eu odiava isso. Enfim, né, vamos voltar aqui ao assunto. Aí, um belo dia, minha mãe pegou e falou assim pra mim, olha, eu acho que é legal você fazer pedagogia, né, porque é uma área que tem muitas escolas, é uma área que você nunca vai ficar desempregada, sempre você vai ter emprego. Aí eu fiquei pensando, precisando falar, mas mãe, será que eu vou ter, assim, aquela paciência? Porque, assim, não é fácil, né, gente, é pra quem gosta, pra quem ama mesmo, é muitas crianças, as crianças vão fazer bagunça, né, até você conseguir por um limite demora, então, assim, não é brincadeira, não é só você chegar numa sala de aula e achar que tá lindo e maravilhoso e dar aula, não, não é assim. Você tem que amar o que você faz, você tem que ter paciência, é uma área, assim, que você mexe com os seres humanos, não é uma boneca, é um boneca, é uma pessoa, então, você tem que saber como você vai lidar. E aí eu ficava, ah, meu, não sei, eu não sei se eu tenho paciência, eu já queria sair da escola, já não aguentava mais, agora eu vou ter que fazer pedagogia, vou me enfiar de novo numa escola. Enfim, gente, pensando, 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 e eu não sabia o que eu ia fazer, eu tentei fazer nutrição, aí eu falei, não, nutrição não é pra mim, aí pensei em outras áreas aí, e aí, enfim, resolvi me inscrever pra pedagogia. Eu fui pesquisando, falei, eu vou pra pedagogia e vamos ver no que dá. E eu não passei no vestibular, como vocês sabem, como tinham falado, eu não passei. E no outro ano, no ano seguinte, eu resolvi, então, me inscrever numa faculdade, né, particular mesmo. Então, eu fui lá, fiz vestibular, passei, e aí comecei na faculdade, de pedagogia mesmo. No começo foi meio chato, porque é muita teoria, né, você tem que ler muitos teóricos e tal, mas, é, eu tava me descobrindo ali, né, aos pouquinhos eu tava vendo que talvez eu ia gostar dessa profissão. Bom, enfim, tava terminando a faculdade, quando eu cheguei no, acho que foram três anos de faculdade, se eu não me engano, acho que foi três anos, pessoal, não me lembro se foi três ou se foi quatro, mas acho que foi três. Quando eu tava chegando no terceiro ano da faculdade, no finalzinho, no finalzinho não, né, do meio pro final, eu arranjei um estágio numa escola, né, porque eu falei, precisa fazer estágio e tal, comecei a fazer estágio. E no estágio, eu comecei a gostar, né, eu via que eu tinha até paciência, eu achava que eu não tinha paciência, mas eu via que eu tinha paciência. E se vocês sabem, né, quem é professora aí sabe, começa como auxiliar de Sá, né, eu passei por, eu passei por bastantes, bastantes escolas, assim, fiz bastante estágios, não bastante, mas fiz alguns, e sempre a gente, é, trabalha mais dobrado, né, mais puxado pra gente, porque a gente tá aprendendo também, né, então é um pouquinho mais puxado e você tem que saber o que, é, você tem que buscar informações, porque ninguém te dá nada de mão beijada, eu mesmo, quando comecei a fazer estágio, eu tinha, eu ficava vendo as outras meninas fazendo pra eu poder fazer, eu sempre perguntava, nunca fiquei com dúvidas, né, porque você não tá mexendo com qualquer um, você não tá mexendo com boneco, você tá mexendo com seres humanos, então eu sempre perguntava, mas errei muito e aprendi muito nessa área também. E aí, gente, e aí foi onde que eu vi que eu tinha paciência, que eu gostava de ficar com as crianças, que eu gostava de ensinar, e quando eu peguei a sala de aula, eu vi que realmente aquilo ali era pra mim, apesar das dificuldades, porque não é fácil, né, você tem problema com pais de alunos, com as crianças, a direção também te cobra muito, então assim, é complicado, né, porém eu tava gostando da área. E aí comecei, né, a dar aula, e aí foi ali que eu comecei a gostar mais ainda, fui ficando desinibida, gostava de fazer reunião de pais, sempre quando chegava reunião de pais, eu adorava, né, de fazer pautas pras reuniões, e falar o que tava se passando na sala, e depois, com o tempo, eu percebi mais ainda que eu gostava de apresentar programa de televisão, olha só isso, gente, não sei, até hoje eu tenho essa vontade. Eu acho que eu falei até no outro vídeo pra vocês, no vídeo anterior aí, que eu tenho vontade de apresentar programa de televisão, apesar de estar um pouquinho velho, acho que isso daí não vai rolar, mas enfim. E aí, gente, eu descobri, agora eu gosto da minha profissão, eu não tenho o que falar, eu gosto bastante, claro, tem dias que é cansativo, tem dias que a gente quer desistir, tem dias que eu chegava em casa, é porque eu comentei pra vocês que eu tinha que sair do emprego, então tinha dias que eu tinha vontade mesmo de pegar e falar, não, não quero mais, eu já tô cansada, eu tô esgotada, mas aí, quando você ficar muito tempo em casa, às vezes você tá muito triste, gente, é muito legal que você, parece, quando vai pra escola trabalhar com as crianças, a sua tristeza vai embora, eu não sei o que que essas crianças têm, que com uma palavra delas, ou o dia a dia que a gente fica com elas assim, elas fortalecem a gente, a gente às vezes chega triste porque passou alguma situação em casa, e aí, quando vai trabalhar, parece que o seu espírito se renova, então é bem engraçado isso, mas assim, é o que eu falo, é uma profissão bem complicada, é bem difícil você estar lidando com seres humanos, você estar lidando com crianças, então é uma coisa que você tem que pensar muito antes de fazer, será que eu gosto, é bom fazer um estágio antes pra ver se é isso que você gosta mesmo, né, porque não dá, se você não tem paciência, não entra nessa área, porque você não vai se dar bem, mas o meu foi um achado, e eu fiquei, eu gosto, eu tô sentindo falta pra caramba da sala de aula, daquelas crianças gritando, correndo na sala, é, gente, não liga o barulho aqui fora, que eu tô gravando aqui perto da porta, então assim, voltando, é, a gente sente assim, né, vontade de, daquela correria, daquela loucura, daquela cobrança, eu tô sentindo bastante falta, né, por conta da pandemia aí, tá bem difícil aí pra gente tá arrumando emprego, mas enfim, né, acontece. E aí, gente, agora eu vou mostrar um pouquinho, né, que eu já falei bastante aqui, como eu cheguei na pedagogia, pra vocês saberem um pouquinho como é que foi aí tudo, né, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui dos meus materiais, do que eu tenho, né, do que eu guardei, do que eu tô esperando aí quando eu voltar às aulas, tá, utilizando com as crianças, e aí vocês vão saber um pouquinho aqui o que eu tenho, beleza? Bora lá, então. Aqui, galerinha, aqui minha caixa, essa caixa aqui tem tudo de pedagogia que eu guardo, né, tem algumas coisas espalhadas por aí, mas aqui tem algumas coisas, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou abrir ela. Bom, galera, vou abrir aqui pra vocês e mostrar o que eu tenho aqui. Olha só, tenho esses livros aqui, eles são do Itaú, que é uma, é um programa do Itaú, né, que você se inscreve, faz a inscrição, e aí você pega os livros, uma vez por ano eles fazem isso, você vai lá e se inscreve, e pega esses livrinhos aqui pra você poder tá lendo com as crianças. Eu pego por quê? Porque às vezes tem instituição que não tem tanto livro, né, então eu gosto de pegar e guardar, e depois eu leio com as crianças, aí eu tenho esse, todo ano eu pego esses livros do Itaú, né, eles mandam por correio, olha esse daqui, esse aqui eu não li, esse que foi desse ano, eles estão novinhos, aí eu peguei esses daqui. Esse livro aqui eu comprei, achei bem interessante, a bruxa Salomeli, é bem legal, é uma história das crianças, né, que meio que não obedecem a mãe e tal, e aí depois eu conto pra vocês um dia desse, eu não vou falar tudo. Enfim, esse livro aqui as crianças adoram, tem alguns livros, aqui a minha super cola quente, gente, todo professor tem essa cola quente, a gente usa muito, né, pra fazer lembrancinha de escola, essas coisas, então a minha já tá até, apesar que não tá tão velhinha não, né, até cuida direitinho, ó, tá até organizadinho. Aí aqui é o tubinho que você coloca a cola aqui. Isso aqui é pra decoração, gente, que é porta, né, que eu faço pra poder colocar na porta, professor, a graça, aqui tem pra fazer historinhas, ó, tá vendo que legal? De EVA, isso aqui é tudo EVA, gente, frutas, que a gente coloca pra enfeitar na sala de aula, pra ficar mais alegre. Aí tem a plaquinha que é essa daqui, ó, plaquinha de bem-vindos. Aí você faz um desenho aqui de EVA e tal. Aqui meu nome. E aqui é um calendário, gente, aqui foi... Não fui eu bem que fiz, né, foi uma outra pessoa que fez pra mim. E aí eu coloco o calendário aqui, ó, o calendário de folha de papel, e deixo na sala de aula. Aqui é uma outra pasta, tá vendo, de desenhos também. Tem vários desenhos, bastante. Deixa eu ver o que tem mais, gente. Aqui também, ó quanto desenho. Tem vários desenhos. Aí você pode pegar o EVA e passar esses desenhos no EVA, e aí você recorta, você tem que ter a mão boa pra recortar, né, pra não ficar feio. Aqui tem palitos de sorvete pra fazer trabalhinhos com as crianças, né. Tem mais, lembrancinha. Esses velcos também, que é pra... Você pode fazer, né, alguma coisa com avental de histórias, com velcos, tirando os bichinhos. Aí aqui é DVD, né, que às vezes a gente vai pra sala de TV, aí eu comprei dois pra poder assistir com as crianças. Aqui tem alguns livros de infantis também. Eu acabo comprando nessas lojinhas. No shopping às vezes tem alguma coisinha de 10 reais, esses livrinhos, aí você acaba comprando esses livrinhos aqui, que são 10 reais. Aí, gente, esse estojo, olha que fofo. Ele é personalizado. Na época que eu trabalhava, tem um moço, ainda tem, né. Ele faz aventais personalizados e faz... Essas coisas, assim, né, que você quiser. Olha só, tem vários divisórios, são quatro divisórios. Aí eu preciso até lavar ele, tá bem sujo já, nossa, né. Mas depois eu lavo pro dia. Aqui são letrinhas de moldes também, pra você ficar usando EVA. Aqui também. Aqui não, aqui são chaveirinhos. Chaveirinhos de EVA. Mais letrinhas. Tem até pisca-pisca aqui, ó. É legal pra colocar na sala de aula, mas na verdade eu comprei esse pisca-pisca pra enfeitar aqui em casa, eu nem usei ele. Enfim. Aqui tem mais, gente, também, ó. Aqui é a história dos três porquinhos ainda. Aqui é os outros personagens, a vovó. Essa aqui é a mamãe, que tá sem olho. Esse é o caçador. E esse aqui é os dois porquinhos também. O que tem mais que eu tenho aqui? Tem cola. Tem fitilho. Tem essas fitinhas aqui, pra você fazer lembrancinha também. Nossa, gente, olha o que eu achei aqui, que eu guardei. Esse negócio pra carregador de celular. Pra você carregar nesse copo de celular aqui. E carrega. Essa é a tomada floral. Aqui são coraçõezinhos, né, que eu colocava nos EVAs pra enfeitar. Deixa eu ver o que tem mais. Aí aqui é livros do Itaú, ó. Do Itaú também. Tem mais do Itaú. Nossa, tem bastante coisa aqui. Tem mais. Tem mais aqui. Esse aqui é um livro, gente, de um professor que eu sigo ele até no YouTube. Ele chama o Erton Bufino, se eu não me engano. Aqui, o Erton Bufino. E aí eu conheci ele, gostei, comprei esse livro dele, né. Meu amigo, vou respeitar. Muito bom esse livro pras crianças. Gente, olha esse daqui. Esse aqui é um livro que eu comprei, que é de Fábulas. E ele foi R$50,00. Tava numa promoção. Não sei se era promoção, é porque ele tinha... Ah, porque ele tava aqui todo estragadinho, tá vendo? Só esse aqui, essa parte. E aí eu comprei. Tava bem baratinho. E ele tem várias histórias legais, ó. Tá vendo? Ele é meio velho, assim. O papel parece que é velho. E aqui é dourado. Tá vendo aqui na... Nessa parte ele é douradinho. Ele é bem bonitinho. Comprei também este livro. Lendas Brasileiras da Turma da Mônica. Muito bom. Folclore, né. Ele fala um pouco do folclore aí. Dos personagens. Eu acho legal em agosto. Acho que é em agosto, se eu não me engano. Então eu contava essas histórias pras crianças. Não todas, né. Algumas são meio fortes. Então eu inventava de uma outra forma. Pra não confundir a cabecinha deles. Mas é bem interessante aí. O que mais, gente? Aqui são... Ah, eu não vou abrir, gente. Aqui são aquelas argolinhas. Vou colocar no chaveiro. Não sei se dá pra ver. Aqui grampinhos. Olha, eu achei. Eu tava precisando pra eu colocar no meu grampeador. O que mais? Tem bastante coisa, gente. Esse livro também é de 150 jogos para estimulação infantil. Ele é bom também. Eu comprei na livraria. Tem bastante jogos de 0 a 3 anos, né. Jogos pra estimular as crianças. E aqui tem alguns quebra-cabeças também. Que eu tinha comprado numa promoção. Lá na 25. Que você monta aí e desmonta aqui, ó. Monta os bichinhos, né. Aí deixa as crianças montarem. Eles são grandões, né. Porque as crianças não conseguem fazer nos menorzinhos. Então esse aqui é um pouco maior. Que aí fica mais fácil pra ela poder tá montando. Bom, gente. É isso. Algumas coisas. Tem pincéis aqui também. Umas pincelzinhas. Pra pintar. Na verdade, esse aqui não é nem meu. Mas é o último. De um jeito. Esse aqui também é... Pra você amarrar, né. As lembrancinhas. Os saquinhos. Tem bastante coisa legal. Aí também eu tenho alguns livros que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Aqui também tem alguns livros de pedagogia. Que eu comprei. Na verdade, eu nem comecei a ler. Vocês acreditam? Eu comprei esse aqui. Era um pacote, né. Que vinha esse e esse. E tem mais alguns aqui. Né. Esse aqui é a Psicopedagogia Infantil. Pra saber um pouquinho mais. O Andar. Do Andar ao Escrever. Também. São livros bons. Mas eu acho que eu comecei a ler um. Depois eu não li mais. Pra vocês verem. Eu não sou tão... Eu só tenho cara de nerd. Mas não sou nerd, não. Olha esse aqui também. Dificuldade de aprendizagem. Isso aqui é bom. Eu ainda comecei a ler. Mas não terminei. Eu tenho essa mania, gente. Eu leio e depois eu paro. Não termino até o final, não. Olha esse aqui também. Esse é tudo um conjunto. Que eu tô te mostrando aqui pra vocês. É tudo um conjunto de vários livros. Era um conjunto que eu comprei. Um pacote. E vinham todos esses livros aqui. E esse daqui também. Vinha esse. Mais esse. Esse. E aqui dentro. Dentro desse daqui. Acho que vem mais três livros. Aqui é tipo uma caixa. E vem esse daqui. E esse. Eu acho que eu paguei 300 reais. Eram todos esses livros aqui. E dentro das caixas tem mais que mais dois livros dentro. Então foram todos esses daqui que eu comprei. Não terminei de ler. A gente tem que tomar vergonha na cara em ler todos esses livros aqui. Também vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês que eu tô aqui sentada no chão. As minhas camisetas da escola também. Essas camisetas são todas personalizadas. Que eu mandei fazer. Cada uma eu acho que era 25 reais. 30 reais eu acho. Essa é uma rosa. Essa aqui é uma preta que eu tenho. E essa aqui é uma rosa pink. Tem um uniforme também eu tenho. Acho que é o blusão. Meu uniforme sempre foi calça leg, né? Preta. Acho que já é a moda de toda professora. E essa daqui, ó. Essa aqui é da hora também. Essa vinho. E a tia do uniforme, ela fazia esses emblemas aqui. Junto com o nome da... Aí eu não colocava o nome da escola. Porque às vezes eu mudava, né? De escola e dava pra reaproveitar. Então eu colocava educação infantil. Aí tem essas daqui também. Até que tem bastante. Tem essa cinza. Educação infantil. Essa daqui... Eu só não vou mostrar pra vocês. Mas era o nome de uma outra escola. Essa daqui tem o nome de escola. É verde com cinza. Essa daqui tem o nome de escola. E essa daqui também. São as duas iguais. E é isso, gente. Acho que eu consegui mostrar aí bastante coisa pra vocês aí da minha profissão. Bom, galera. Mostrei um pouquinho aí pra vocês da minha profissão. O que eu utilizo. O que tá guardado, né? Espero aí que essa pandemia acabe. E a gente possa retornar em breve aí. Quem tá desempregado retornar. Conseguiu um emprego, na verdade. E quem tá em casa retornar aos seus trabalhos, né? Porque não tá fácil pra ninguém. Aí eu quis dividir um pouquinho aí da profissão. Do que eu utilizava, na verdade, né? E estamos aí, né? Na correria. Mandando currículo. Na batalha aí. Na luta contra o tempo. Tomara que eu, como todos vocês aí, né? Acredito que muita gente aí tá procurando emprego. E tá difícil. Então acredito que todos nós, nesse ano de 2021, consigam um emprego bom. Né? E vamos aí, né? A caminhada é essa, gente. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi um pouquinho de mim aí. Mais um pouco. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Curta, compartilhe. Se você gosta desse tipo de vídeo de vlog. Curta, compartilhe, se inscreva. Vai lá no Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo. Minhas redes sociais. Vai lá. Manda um oi pra mim. Pergunta lá se tá tudo bem. Quer desabafar também. Vai lá, que a gente também escuta. É nóis, gente. Então vai lá. Dá um oi lá. Dá um salve, que eu vou estar lá sempre. Tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pela atenção de vocês. E até os próximos vídeos. Bye. Tchau.